Fala galera, aqui com vocês o Mike E no vídeo de hoje galera Estarei dando aí uma super dica aí Pra você que tá iniciando aí Que tá começando aí Tô aqui com o motor da CG150 Carburada E a dica de hoje aí galera é Como está lá aqui essas engrenagens ali Na carcaça Como tá ali fazendo ali Essa montagem ali galera Eu vou estar ensinando pra vocês aí Como instalar aqui as engrenagens aqui Acompanha com nós aí o passo a passo Vale lembrar que eu já coloquei óleo aqui Vale lembrar galera que eu coloquei um óleo aqui Um óleo aqui Muito fácil Tem um vídeo aí no canal Ensinando aí como fazer a instalação Como instalar as engrenagens aí Aqui nesses eixos primários e secundários E se você não é inscrito se inscreve no canal Deixa aquele joinha Pra nos fortalecer, nos ajudar E vamos ao vídeo Aí é bem fácil, vocês colocam Não tem erro Encaixa Vai dar um pouco de trabalho Para me encaixar Esforça Esforça Travou tudo Assim mesmo Travou Agora vamos aqui ao Vai galera Os três Galfos aí Esse aqui Que tem um B1 aqui Ele é o primeiro Galfo Esse aqui é o segundo Galfo Segundo Galfo Esse Galfo aqui é o de cima Esse aqui é o de baixo Esse aqui Esse aqui vai pegar em cima Vai ser desse jeito Desse jeito galera Esse aqui é esse Eu vou levar Vale lembrar aí galera Que você tem que colocar Aqui tem que estar no neutro Esse ponto aí é o do neutro Esse Galfo aqui é o mais pequeno Ele vai desse lado E encaixa aqui Aqui vocês colocam o pin Tá encaixado Já rodou Agora você pega esse aqui galera Ele vai assim ó Dessa forma Esse aqui é o terceiro Terceiro Ele vai dessa forma Desse jeito Ó Dessa forma Vai lembrar que a moto Tá no neutro Não tem dificuldade Ela tá no lugar Agora esse aqui Ele é o segundo Só que ele vai agora E ele vai dessa forma Não, não dessa Dessa forma Ele vai se encaixa Dessa forma Tá no lugar Tá igual aí Tá aí galera Encaixado Ó Tem neutro aí Segura quieto Tá aí galera Ó Neutrinho aí Aí galera Vocês testam Ó Neutro Ó Segundo Ó Terceira Quarta Quinta Tá aí vocês voltam Ó Ó Neutro de novo Vai lembrar Que aqui tem Uma arruela Aqui também tem Arruela E aqui tem A arruela Do neutro Não pode esquecer Aí vocês colocam Óleo aqui galera E aqui tem A biela Essa moto aqui Ela não tem O balanço Não tem O balanço Tá aí galera Essa foi mais Uma dica aí Do Mike Essa foi mais Uma dica aí Do Mike Espero aí Ter ajudado Vocês aí E se você Não é inscrito Se inscreve No canal Um abraço E até o próximo Vídeo